Maria Cerqueira Gomes deixou Gocha perplexo durante a emissão desta sexta-feira, 17 de maio, do programa Você na TV. A portuense e Manoel Luís Gocha falavam sobre autógrafos quando o apresentador se preparava para contar uma história caricata protagonizada pela consagrada atriz Margarida Carpinteiro. A Margarida Carpinteiro conta. Ai, gostava tanto de ter aqui a Margarida? Desabafou o anfitrião das manhãs da TV e, quando foi interrompido pela parceira de apresentação, Quem é? Incrédulo! Gocha reagiu com rapidez. Não sabes? Então, claro que sabes quem é. Pai! Sei! Questionou Maria, visivelmente baralhada, com o apresentador a tentar eclipsar a falha da parceira. Sabes? Sabes! Margarida Carpinteiro é a atriz. Sabes quem é? A célebre Mariette da novela emitida, em 1982, pela RTP 1 Vila Faia. Na sua primeira edição em 2008, foi feita um remake daquela que foi a primeira telenovela portuguesa. Grande atriz. Sabes quem é? Sabes! Agora não estás a associar o nome à cara. Não estou a ver a cara. Se vir a cara? Sei! Justificou-se Maria Cerqueira Gomes. Sabes quem é? Sabes! Cala-te! Disse Gocha, sorrateiramente. A portuense continuou, relativizando. Já sei quem é. É assim, responde, chugazinha. Pronto! Calma! Não me matem! Não me crucifiquem! Tragam-me pregos para pôr na cruz. Isso! Tem umas rugas, um nariz, uma boca, duas orneas. Brincou Gocha. Sei! Já sei! O momento inusitado continuou e só terminou quando um colega dos apresentadores saiu de trás das câmaras, se aproximou de dupla e, com recurso a um telemóvel, mostrou à ex-profissional do Porto Canal uma fotografia da consagrada atriz, que já soma 75 anos de vida, 41 dos quais dedicados à representação. Sei! Já sei! Disse Maria associada à cara ao nome de Margarida Carpinter. Maria Cerqueira Gomes questionou. Margarida Carpinter fez agora um papel. Qual foi? Numa novela da SIC. Pronto! É melhor estar escalada? Atirou o apresentador? Tem jeito de brincadeira. A tirada de Gocha levou o público que assiste ao Vossema TV. Tem estúdio às gargalhadas. Maria entrou na brincadeira. É impossível. Só tenho o 4 ligado. Só tenho o 4. A tirada de Gocha es. A tirada de Gocha Bruce. O que é isso?